Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 2 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, o Eder Paes, o André Arraes e o Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu comentar que eu participei do episódio mais recente do podcast Tecnicalidade, do B9. Dessa vez eu passei por lá para substituir o nosso amigo Rodrigo Gonzalez, que ainda está se ajeitando lá em Portugal. Então, eu e o Rafael Silva falamos sobre os infinitos Amazon Ecos que foram anunciados na semana passada, falamos sobre o novo limite de 280 caracteres lá no Twitter e conversamos sobre aquele projeto de lei, né, que está tentando regulamentar os carros por aplicativos aqui no Brasil. Se você quiser escutar o Tecnicalidade número 60 com a participação deste que vos podcasta aqui, é só pegar o link que está aqui na descrição. Lá também tem o link para o Área de Transferência, que é o outro podcast que eu faço, né, junto com o Bruno Casemiro e o Gustavo Faria. Então, se você ainda não conhece, fica aqui o convite, você dá aquela escutada, beleza? Então, vamos lá. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a SpaceX, que anunciou os planos para o futuro da empresa no Congresso Internacional de Aeronáutica, que rolou na semana passada. Durante a apresentação, Elon Musk anunciou um plano atualizado para a colonização de Marte, que vai usar um foguete novo e deve levar os primeiros humanos para lá em 2024, e disse que a coisa toda está se pagando com os lançamentos de satélites que eles estão fazendo tanto para a NASA quanto para empresas privadas. Lá ele também mostrou um projeto de uma base estratégica na Lua que a SpaceX quer montar, o que no fundo é uma jogada meio política, porque a administração do Donald Trump já falou que quer voltar para a Lua e eles querem pegar um pedacinho disso aí. Outra coisa que o Musk anunciou foi um terceiro projeto meio maluco, que é que a SpaceX pode passar a oferecer voos transatlânticos nos foguetes da empresa, essencialmente dando para qualquer um ali que tenha bastante dinheiro, né, a possibilidade de cruzar o globo em coisa de 30 minutos. Bom, pulando do espaço para a Finlândia, deixa eu comentar que a Rovio estreou as ações dela na bolsa de Helsinki na sexta-feira. Na oferta inicial, o preço das ações foi de 11 euros e 50 centavos, o que estabeleceu o valor de mercado da empresa em 1 bilhão de dólares. E falando em oferta inicial, deixa eu comentar que a Coreia do Sul proibiu as ofertas iniciais de criptomoedas. O país disse que optou por fazer isso porque o mercado de criptomoedas não pode correr solto assim e tem que ter uma regulamentação um pouco maior, o que foi exatamente o que a China tinha dito há algumas semanas, quando ela também anunciou uma medida parecida. E enquanto isso, em Londres, o novo CEO da Uber conseguiu marcar uma reunião com o equivalente ao Detran de lá para falar sobre o banimento da plataforma na cidade. Dia desses, o Departamento de Transporte de Londres falou basicamente que a Uber era irresponsável demais para ter o direito de renovar a licença para operar na cidade e agora a Uber está tentando fazer de tudo para reverter essa decisão. Aliás, esse assunto chegou a ser comentado até pela Theresa May, que é a primeira ministra da Inglaterra, e ela disse que esse banimento era uma decisão meio exagerada por parte do órgão de transportes lá de Londres. Eis que agora o CEO da empresa e o líder do Detran de lá vão se reunir para tentar encontrar alguma alternativa para essa situação e é bem possível que a Uber saia de lá com uma boa notícia junto de um monte de lição de casa para fazer. E ainda sobre a Uber, deixa eu comentar uma coisa bem legal que pintou lá no app da plataforma nos Estados Unidos. Apareceu um recurso que ensina a linguagem de sinais para os passageiros para que eles possam se comunicar melhor com motoristas mudos ou surdos e eu espero que eles adotem essa iniciativa em outros países também, porque essa ideia é excelente. E agora o assunto é a Mozilla, que atualizou o Firefox na sexta-feira com um recurso bem bacana para quem tira muito screenshot. Agora o navegador tem uma ferramenta nativa que deixa o usuário fazer um recorte ali de um pedaço específico da tela, ou então capturar a tela inteira e aí dá para hospedar aquela imagem na nuvem ali mesmo para gerar um link, para poder compartilhar com alguém. Além disso, uma outra novidade que pintou por lá foi o SendTabs, que deixa o usuário mandar uma aba que está aberta no Firefox do computador, por exemplo, direto lá para o Firefox do celular ou do tablet, que é um recurso bem útil e bem bacana. E já que o assunto é atualização, deixa eu comentar que a Amazon anunciou no final da semana passada meio na surdina ali, a sexta geração do Fire OS, que é o sistema operacional que roda nos tablets e na Fire TV da companhia. O Fire OS 6 usa o Android Nougat como base, traz lá recursos de picture-in-picture e gravação de conteúdos e chega ainda nesse mês para os dispositivos compatíveis. No final da semana passada, a Netflix anunciou que vai abrir uma central de produção de conteúdos lá no Canadá, como parte de um acordo com o governo de lá, para apoiar a produção local. Essa é a primeira central permanente de produção de conteúdos que a Netflix vai abrir fora dos Estados Unidos, e a ideia da empresa é investir 400 milhões de dólares nessa operação ao longo dos próximos cinco anos. E já que o assunto é tecnologia e governo, deixa eu comentar que o Twitter voltou a se pronunciar sobre a influência russa nas eleições americanas. Eles identificaram que os russos gastaram 275 mil dólares em anúncios lá no Twitter no ano passado, que eles também promoveram quase 2 mil tweets políticos, tudo isso sempre direcionado a americanos que seguem grandes publicações. E enquanto isso, lá no Google, parece que a empresa está mesmo se preparando para lançar um concorrente do Amazon Echo Show. Na sexta-feira, o pessoal do TechCrunch falou que a empresa pretende lançar o produto na metade do ano que vem e que hoje ele é basicamente igual ao Echo Show. Agora, um detalhe interessante é que de acordo com as fontes do TechCrunch, o produto vai contar com acesso ao YouTube, o que pode ajudar a explicar porque o Google mandou a Amazon tirar o YouTube lá do Echo Show na semana passada. Além do YouTube, esse produto também vai dar suporte a chamadas de voz e de vídeo, suporte ao Google Fotos e vai chegar com o Google Assistente embutido, além de também funcionar como centralizador de objetos conectados da casa do usuário. E agora o assunto é a Apple, que comprou uma startup francesa chamada Regain, que é especializada em tecnologias de visão computacional aplicada em reconhecimento de objetos em fotografias. Nem a Apple e nem a Regain quiseram comentar valores ou falar sobre essa aquisição, mas essa compra faz sentido, né? Já que a Apple vem investindo bastante em inteligência artificial para melhorar os recursos de fotos lá do iCloud sem ter que abrir mão da privacidade da galera. E ainda sobre informações de bastidores da Apple, na sexta-feira a Nikkei falou que a empresa está se preparando para substituir os processadores da Intel para os processadores ARM lá nos Macs, o que é uma coisa que já vem sendo bastante especulada faz um tempo. De acordo com a Nikkei, essa informação veio da cadeia de suprimentos da Apple na Ásia, e assim como acontece nos iPhones, a ideia é que a Apple passe a desenvolver os próprios processadores para os Macs dela também. Agora, falando em Apple e Ásia, deixa eu comentar que no final da semana passada apareceram dois casos de iPhones 8 Plus que tiveram a bateria estufada e chegaram a abri-la naquela parte onde a tela é colada na carcaça. Em um desses casos, lá em Taiwan, a pessoa falou que isso aconteceu quando ela colocou o iPhone para carregar num pad de carregamento sem fio, enquanto na outra situação, que foi lá no Japão, a pessoa falou que o iPhone já chegou assim dentro da caixa, com a tela descolada. Vamos ver se pintam mais casos assim pelo mundo nos próximos dias, o que pode ser um problema gigantesco para a Apple, ou então se esses foram dois casos pontuais. Esperar para ver. Ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que ela divulgou um relatório de sustentabilidade voltado só para o iPhone X. Nesse relatório, ela lista as medidas que ela tomou para reduzir o impacto ambiental com a existência desse dispositivo, e eu deixei o link para ele aqui na descrição, caso você queira ler. E, por último, sobre a empresa, deixa eu fazer um alerta para você que usa bastante o Illustrator InDesign, mas não atualizou o Mac OS para a versão High Sierra ainda. Na sexta-feira, pintou a informação de que esses dois programas estão apresentando problemas de compatibilidade com o sistema, e que em alguns casos eles nem chegam a abrir. Comentando a situação, a Adobe falou que já está ciente do problema e está trabalhando numa correção, então vale você esperar mais um pouquinho para atualizar, para não correr o risco de ficar sem trabalhar. E, por último, hoje eu vou falar sobre a Motorola, que confirmou a chegada aqui no Brasil do Motosnap Gamepad, que é aquele que funciona como uma espécie de controle de videogame que a pessoa encaixa o celular e sai jogando. Não faz muito tempo eu comentei aqui que a Motorola tinha confirmado que ia trazer esse Motosnap para o Brasil, mas que ela não sabia ainda quanto que ele ia custar, e agora ela falou que ele vai custar 800 reais, que pegou o pessoal meio de surpresa. Uma coisa interessante do Motosnap Gamepad é que além dos controles analógicos, direcional, os botões principais e secundários, ele também funciona como uma espécie de powerbank. Ele vem com uma bateria de um pouquinho mais de 1000 mAh e vai chegar ao mercado brasileiro até o final desse mês. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barralupimatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! O ferrador tem uma navegamento nativa.